Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Corta o galão de água assim. Revista a parte interna com tecido usando cola branca dessa maneira. Corta um círculo de cartolina. Revista com tecido. Corta um círculo de cartolina. Revista a parte interna com tecido usando cola branca dessa maneira. Rasgo desta forma o filtro de café usado e lavado. Colo com cola branca. Colo com cola branca. Colo com cola branca. Para as alças, faça uma trança com 12 pedaços de barbante. Colo com cola branca. Colo com cola branca. Legenda Adriana Zanotto 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 Faça uma trança com nove pedaços de fio de sisal Colo assim Colo assim Colo um retalho de couro Coloco percevejo Para as divisórias corto pedaços de papelão e revisto com tecido Colo um retalho de couro de couro de couro de couro de couro de couro Para os pés puxadores de madeira Para os pés puxadores de madeira Espero que tenha gostado Beijo grande e até o próximo!